Fala pessoal! Começando mais um Ana Maria Blog e hoje esse rocambole salgado de presunto e queijo tomate fica realmente maravilhoso! Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa delícia! Bom pessoal, vamos começar nossa receita lembrando que todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no Youtube, pertinho do botão de se inscrever no canal então caso você ainda não seja inscrito, vira o seu celular assim, vai aparecer o botão de se inscrever aperta, está inscrito, vai receber todas as minhas receitas, tá bom? De graça, é só você clicar no botão de se inscrever! Então pessoal, vamos lá, vamos começar a fazer a massa do nosso rocambole salgado que é simplesmente fantástica e muito fácil! Ó, você vai começar pegando aqui um pouco do seu, um pouco não né, todo o seu amigão fermento ó, esse fermento maravilhoso, vamos colocar ele aqui na farinha pode até fazer um buraquinho aqui na farinha, ó joga o fermento com a farinha ali dentro e aí você já joga o açúcar porque o amigão fermento ama o açúcar, ele adora entrar em contato com o açúcar dá a ativada nele, ele fala, opa, a vida é bela, a vida existe, o açúcar é maravilhoso então ele já fica aqui todo entrosado com o açúcar e vamos dar uma leve misturadinha nele aqui ó, só para ele não ficar em contato direto agora com o sal porque com o sal ele já não gosta tanto, entendeu? Ele é amigão do açúcar, mas do sal ele já não é então ó, vamos colocar o amigão sal, prontinho vamos colocar também a manteiga, pode colocar toda a galera aí ó porque essa massa, ela vai ser uma massa muito bacana de você fazer porque é fácil, é muito simples essa receita e todo mundo se impressiona com o resultado dela que é maravilhoso ó, vamos colocar o nosso amigão ovo e agora a gente pode com a mão mesmo, afinal de contas né vamos fazer uma massa com a mão, coisa mais maravilhosa da vida ó, você já vai misturando aqui ó, dando uma incorporada nessa galera porque agora vai entrar o leite é bom o ovo dar uma encoberta nele aqui na farinha porque o leite está morno e a gente não quer que o ovo cozinhe aqui dentro, não é mesmo? então ó, vamos deixar o ovo escondidinho ó, pronto agora que ele já se escondeu, já está lá todo encolhidinho vamos entrar com o leite morno, olha aí que maravilha ó leite morno e você pode colocar todo ele, tá bom? cuidado né, vê se não está morno demais né quase quente aí para queimar a sua mão e agora você vai misturando ele aqui ó vamos dando uma agregada nessa galera toda até chegar o momento que a gente vai ter que sovar na mesa que é aquele momento maravilhoso da gente ir mexendo né trabalhando a massa até ela deixar de grudar na mão por enquanto ela vai estar bem grudenta então você vai trabalhando ela ó, vai jogando farinha de trás para frente, de baixo para cima até você conseguir agregar toda a farinha tá e faz esse processo com bastante calma e bem devagar para você não sujar a sua cozinha inteira, tá bom? porque senão se você aqui for muito afobado quiser velocidade né, igual a galera geração tiktok aí querer de velocidade você não vai ter uma boa limpeza aí na sua cozinha então vamos lá, vamos dar uma bela movimentada aqui agora que a massa chegou nesse ponto aqui ó que é aquele ponto que já não está mais agregando nada ela fica sendo misturada aqui dentro do pote, tá vendo? o que a gente vai fazer? vamos jogar, transferir nela para a nossa bancada olha aí que maravilha e aí agora a gente vai dar um ponto na massa então a gente vai ter que dar uma sovada nela, tá bom? mas não precisa ser muito não, pode ser coisa de 5 minutos e aí o que você faz? você pega aqui um potinho com um pouco de farinha coloca na sua bancada, olha aí que maravilha e agora é só você ir ó, sovando, tá bom? então ó, não precisa colocar muita farinha não é só o suficiente para não grudar então você vai sovando se você sentir que ela está grudando muito na sua mão é que ainda está grudando um pouco, tá vendo? aí você bem, pega uma farinha coloca na bancada, tá bom? não põe direto na farinha para você não perder o ponto não errar o ponto, tá bom? e aí ó, vai agregando e fazendo esse trabalho aqui ó de movimento ó esquerda, direita esquerda, direita aquela sovada básica, né? até a massa ficar bem lisinha, tá bom? então vamos lá vamos dar uma trabalhada aqui na massa e eu já mostro para vocês como é que ela tem que ficar bom, e depois de sovar a nossa massa a gente vai deixar ela naquele pote que a gente misturou mesmo tá vendo? e vamos cobrir com um pano e deixar essa massa descansar não é para crescer não, tá? descansar por 15 minutos bom, agora que a nossa massa já descansou lembrando, já deixa o forno pré-aquecendo agora a 180 graus, tá bom? para ele estar bem quentinho quando você colocar o seu rucambole eu dividi a massa em duas massas como vocês podem ver aqui então duas que vai ser dois rucamboles cada um de 440 gramas claro que na sua casa pode ter uma variação aí de 20 gramas mais ou menos mas vai dar mais ou menos isso 440, 450 gramas cada um então vamos abrir aqui o primeiro o que eu vou usar aqui para demonstrar para vocês, né? e ó basicamente é abrir um retângulo, tá bom? você tenta fazer o retângulo mais certinho que der claro que às vezes as dobras aí não vai ficar tão perfeito um retângulo vai ficar meio com uma dobra para dentro não tem problema nenhum, tá bom galera? ó eu vou fazer aqui para vocês e vou mostrar com todas as imperfeições que são possíveis vamos ver como é que vai ficar, ó vamos abrindo dando uma esticadinha aqui para um lado, ó virou esticou ele para cá olha aí que maravilha e agora a gente tenta alongar ele um pouco para cá, né? para ele começar a ficar mais ou menos como o que a gente quer que é um retângulo, ó então onde está faltando, ó você vai trazendo do outro lado que está sobrando e assim vai fazendo até abrir o seu retângulo prontinho retângulo aberto como vocês podem ver não fica um retângulo perfeito mas também não é necessário assim já é perfeito o suficiente, tá bom? e aí o que eu fiz aqui, ó aqui eu tenho um vinagrete, tá vendo? daqueles que a gente compra no mercado picado metade tomate e metade cebola mas caso você não tenha isso na sua cidade você pode picar um tomate e picar uma cebola e depois, ó a gente vai fazer o que? acrescentar mais um tomate picado tá bom? ou dois, né? dependendo se você quiser diminuir a quantidade de cebola para a gente formar aqui um recheiozinho a mais para o nosso rocambole, entendeu? isso aqui dá um sabor maravilhoso, pessoal então agora é só rechear eu gosto de começar com as fatias de presunto então a gente vai colocar seis fatias aqui de presunto, tá bom? no nosso rocambole então vamos lá iniciando aqui, ó prontinho, depois das seis fatias de presunto vamos para seis fatias de queijo olha aí que maravilha cobrindo exatamente em cima das fatias de presunto então vamos lá vamos colocar todas elas agora prontinho fala se já não está com cara de delícia, né? e ó, agora a gente vai colocar o tomate que a gente misturou com a cebola lá do vinagrete eu faço assim para não ter muita cebola e ficar, né, bem gostoso mas se você for um fãzão de cebola você também pode colocar mais eu gosto bastante mas nem todo mundo aqui em casa gosta então, ó, vamos fazer assim e vai ficar uma delícia prontinho agora a gente coloca mais um pouquinho de salsinha, ó olha que maravilha e também um pouquinho de orégano o orégano dá um charme ele dá aquele gostinho de pizza, né, no nosso rocambole mas eu acho que é um charme que não pode faltar é o orégano, tá bom, galera? ó, põe o orégano e claro, eu vou dar um toquezinho de sal mas bem pouquinho só para colocar no tomate, tá bom? só um salzinho no tomate eu não gosto de colocar misturando aqui eu gosto de colocar aqui para não sair muita água do tomate aqui na nossa mistura, tá bom? e agora, galera, não tem segredo tá recheado, é só enrolar olha que maravilha para enrolar, você vai pegar aqui a bordinha do fundo, ó e vai fazer uma voltinha curta, ó bem curtinha e você vai dando várias voltas sempre segurando, né para o tomate não escapar para os lados, ó e você vai girando e enrolando, tá vendo? não tem segredo, é muito fácil e aqui no final, ó você usa os seus dedos para segurar o tomate, tá vendo? para você conseguir fechar olha aí que maravilha, tá vendo? agora, aqui essas bordas, ó você pega, aperta, né e vai dobrando para baixo, ó e faz o mesmo coisa do outro lado aperta e dobra para baixo aí você dá uma virada nele, ó para você selar bem a parte de baixo, ó tá vendo? essa parte que vai ficar para baixo você vai dando umas beliscadinhas assim, ó com a mão para selar muito, muito, muito bem e ela não abrir lá no forno, tá bom? ó, que maravilha e olha aí que lindo que ficou o nosso rocambole, ó todo fechadinho prontinho para ir para a assadeira crescer um pouco, tá bom, pessoal? então, ó eu vou rechear o outro pedaço e vou colocar na assadeira para mostrar para vocês prontinho, pessoal olha só que coisa linda que ficaram aqui os nossos dois rocamboles, né já enrolados e agora é só a gente cobrir eles aqui com um paninho e a gente vai deixar eles crescerem um pouco para ganhar um pouquinho de volume tá bom? então, vamos esperar aí mais ou menos uns 40 minutinhos para eles crescerem e tenta deixar no lugar que esteja bem quentinho mas se for deixar no forno deixa no forno desligado agora tá bom? então, vamos lá e depois do nosso rocambole dar uma crescidinha o que a gente vai fazer? eu bati aqui, ó eu peneirei, tá bom um ovo e uma gema bati os dois, né para juntar aqui, ó e vou colocar por cima do rocambole por que eu coloquei um ovo e uma gema? porque eu acho que se colocar só a gema ela doura muito rápido e a gente tende a achar que o pão já está pronto quando ainda não está e aí, se você colocar um ovo junto dá uma segurada nesse ponto, né e aí a gente acha a gente consegue tirar na hora certa, tá bom? na hora que realmente está pronto então, ó eu vou colocar aqui agora toda essa gema e esse, né e esse ovo aqui por cima do nosso rocambole caso você não tenha um pincel você pode dobrar um guardanapo e passar aqui e depois passar no seu rocambole também tá bom? não vai ter problema nenhum prontinho agora eu gosto de colocar um pouquinho de salsinha por cima só para dar uma corzinha você também pode jogar orégano, tá bom? se você quiser eu gosto assim só para dar uma decoradinha e agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, tá bom? a 180 graus e eu vou deixar lá por mais ou menos uns 45 minutos ou até dourar quando você ver que já está bem douradinho é porque está pronto e aí eu volto e mostro para vocês no detalhe de pertinho como é que vai ficar e chegamos ao final de mais um vídeo meus amigos olha que coisa mais linda esse rocambole salgado nossa meus amigos essa receita é uma receita imperdível que você tem que fazer e compartilhar vamos ver se está gostoso meus amigos façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender essa receita é simplesmente incrível divina perfeita façam façam porque ela vale cada minuto do seu tempo então você já sabe se inscreve no canal para receber mais receitas maravilhosas como essa que é simplesmente incrível e fantástica e já deixa aquele gostei desse vídeo que esse vídeo merece mais que tudo na vida é impecável que receita incrível valeu galera um grande beijão para vocês e até o próximo vídeo aqui no Ana Maria Blog tchau tchau